Seja bem-vindo a mais um Maxi Mini Vídeo do professor Glauber Santiago. Iremos agora ver uma exemplificação prática de leitura de partitura. A música que iremos pegar chama-se Acorda a Adalgisa. É uma canção popular brasileira do final do século XIX. Muito bem, esta aqui é a aparência dos primeiros compassos. Vemos aqui a clave de Sol, o símbolo do compasso 3x4. Este primeiro compasso a gente vê que não está completo, só tem 4 colcheias. Então, no compasso 3x4 está faltando mais 2, tem que ser 6 colcheias, porque cada colcheia vale 1,5. Então, tem que ter 6 para completar 3 tempos. Este aqui está completo. Este aqui é uma anacruze, na verdade. Então, este compasso está faltando um tempo. E o tempo que está faltando, no caso, é o primeiro tempo. Este é o segundo, este é o terceiro, aí entra de novo no primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A música Armadura de Clave está sem nada. Ela pode estar em Dó maior ou em Lá menor. Por enquanto, não dá para saber, só olhando assim. Mas, eu já vou avisando que está em Lá menor. No decorrer da música, isso vai ficar mais visível. E agora, como vamos ler isso aqui? Temos várias colcheias. Então, a gente sabe que, se a gente for usar um recurso de marcação de tempo, a gente pode ir batendo o pé ou batendo a mão para baixo e para cima. Certo? Então, quando inicia a primeira colcheia, é para baixo. Quando inicia a segunda, é para cima. Então, seria para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Lembrando que esse para cima, às vezes, nem sempre significa exatamente para cima. Pode significar subindo, porque ninguém é um robô para ficar mexendo o pé ou a mão tão precisamente. Certo? Mais para baixo, dá para medir, precisamente, porque a gente bate em algum local. A gente bate na superfície. Coincide, sim, o som de bater em baixo, por exemplo, com o tempo mesmo. O início do tempo. Então, a gente pode usar esse ativismo do som. Só que, lembrando, na hora de tocar uma música ou uma apresentação, você não pode reproduzir esse som. Certo? A não ser que seja de propósito. Certo? Você não pode bater o pé audivelmente, por exemplo, enquanto toca, né? Mas, para treinamento, é interessante fazer isso. Pelo menos, o professor pode acompanhar mais de perto o que cada aluno está fazendo. Vou colocar umas setas aqui para vocês verem o que eu quero dizer, como seria. Ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, vamos iniciar aqui lendo desse compasso, do segundo compasso. Tá? Do segundo compasso. Um, dois, ó, tem três tempos no compasso. Ó, para baixo, para cima. Tá, tá, tá. Esse aqui é cor cheia. Tá, 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 tá. Então, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. É importante, quem não consegue fazer isso, treinar, fazer sozinho. Treinar muitas vezes. Si, la, mi, mi, do, si, si, la, 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 sol, la, si. Eu estou cantando aqui, mas o treinamento pode ser só falar também. Si, la, mi, mi, do, si, si, la, 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 sol, la, si. I, 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 i. Cuidado para, na hora de fazer uma nota longa, começa de três tempos, não fazer. Si, i, 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 i. Às vezes, a gente faz isso aqui só para demonstrar para o aluno que tem as subdivisões internas em uma nota de duração maior. Mas, na verdade, musicalmente, isso está errado. A gente tem que simplesmente sustentar uma nota por três tempos. Si, i, 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 i. Simplesmente isso, sem nenhuma oscilação. Si, lá, mi, mi, do, si, si, lá, 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 sol, lá, si. Agora é o seguinte, eu vou colocar uma outra marcação adicional a essa que já tem. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, essas setas aqui em cima, eu estou querendo indicar mais ou menos como é que seria a regência. Para baixo, para fora, para cima. Para baixo, para fora, para cima. Então, é isso que significa essas setas. Então, para fora, porque se você estiver regendo com as duas mãos, é que elas vão se afastar, né? Então, eu falo que é para fora, tudo bem? Mas se você estiver regendo apenas com a mão direita, aqui quer dizer que vai para a direita. Então, para baixo, para direita, para cima. Ou então, para baixo, para fora, para cima. Para baixo, para fora, para cima. É isso que é o 3. Esse movimento, ou essa sensação, ou essa pulsação, ou essa ideia, tem que ficar fixa em todo mundo. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco. Isso também tem que estar nesse sentido. Não quer dizer que você vai tocar mais forte o primeiro tempo, mas esse sentido tem que ter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si, la, mi, mi, do, si, si, la, 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 sol, la, si. 1, 2, 3. Tem que estar pensando 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Lá, vocês pensam 1, 2, 3, eu falo em 1, 2, 3. E aí, eu vou tocar 1, 2, 3. Si, la, mi, mi, do, si, si, la, 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 sol, la, si. Tem que estar sempre pensando 1, 2, 3, enquanto eu toco. 1, 2, 3. Si, la, mi, mi, do, si, si, la, 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 sol, la, si. Muito bem. Vamos continuar a música. Agora o compasso 5, 6 e um pedaço do 7. É o seguinte, tem uma pausa aqui de semínima. Então, é um tempo, para baixo e para cima. Ou no 1 é pausa. Então, se a gente for olhar aqui a regência, seria assim. Mi, mi, redondo, si, mi, mi, redondo, si, sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tente reger isso. Para baixo, para fora, para cima. Para baixo, para fora, para cima. Para baixo, para fora. Para baixo, não tem nada. É a pausa. Então, não tem som, é a pausa. Para fora, começa o mi. Então, para baixo. Mi, mi, redondo, si, mi, mi, redondo, si, sol. Batendo o pé seria a mão, né? Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Então, mi, mi, redondo, si, mi, redondo, si, sol. Essa seria a leitura do compasso 5, 6 e 7 Muito bem, então vamos tentar ler a música inteira Atenção, vou contar 1, 2, 3 Agora um detalhe, a música começa no tempo 2, como eu já tinha falado Então, imagina uma pausa no tempo 1 e aí você começa do 2 Vamos lá então, imagina a pausa Vou contar 1, 2, 3 e a gente imagina uma pausa semínima de um tempo aqui no tempo 1 E aí começa do 2 Vamos ver se vai dar certo eu ficar virando o compasso aqui Atenção 1, 2, 3, 1 Mi, mi, doce, si, lá, mi, mi, doce, si, lá, 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 sol, lá, si Espera um pouquinho, vamos continuar Atenção 1, 2, 3, 1 Mi, 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 doce, si, lá, li, doce, si, lá, si, do, lá Vamos pegar desse trecho, o compasso 11. 1, 2, 3. Dó, si, lá, sol, fá, mi, lá. 1, 2, 3, 1. Ré, mi, fá, lá, 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 dó, ré, mi, lá, sol, sol, mi, mi. Atenção. 1, 2, 3. Sol, sol, mi, mi, fá, mi, lá, mi, mi, dó, si, si, lá. Bem, aí a música repete. Vocês podem marcar as setas e a contagem se for necessário. Obrigado.